Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso chat de position para operações de médio e longo prazo nessa segunda-feira, início de semana. Então a gente já dá uma revisada no que aconteceu na semana anterior e já tenta identificar alguma oportunidade que esteja chamando a atenção para o pregão desta semana. Vamos partir do princípio que são gráficos mais tranquilos, então temos aí a possibilidade de ter um pouquinho mais de calma no momento de operar. Bom dia para a turma que já está presente na sala, o Selit, o Mercador e demais participantes que ainda não se manifestaram. Já estou à disposição de vocês para qualquer questionamento. Bom, dando aquela passada básica no nosso índice, nós tínhamos uma clara zona de suporte dada tanto pela linha das últimas três semanas, no nosso principal índice, os preços ainda vinham fechando acima da média de 55 semanas e a partir da perda desse patamar na semana passada a gente acabou também perdendo essa LTA do movimento ascendente. e a gente testa aqui uma região bastante importante de suporte. Isso tudo tende a provocar um movimento de queda até o teste da cabeça do pivô de semanal que foi quando ocorreu logo no início do ano, lá em janeiro, este rompimento. A partir daqui montamos o pivô de alto, ele tinha um alvo lá nos 70 mil pontos, foi muito próximo no teste de 69 e a partir daqui iniciou o movimento corretivo e agora essa linha que a gente tem traçado aqui nos 59 mil e 500 pontos parece ser a linha que pode segurar o movimento. Na nossa opinião, esse movimento tende a bater nesse patamar. E Dow Jones não está muito diferente, apenas a diferença da tendência, a Dow Jones não perdeu nem a terciária de alta ainda e ele permanece num movimento um pouco mais lateralizado, agora em topo e tem essa região dos 12 mil e 800 pontos como importante suporte, reparem que a média de 21 semanas também está ascendente ainda, ela tende a bater e pode servir de suporte para esse movimento. Então, voltando ao nosso principal índice, caso haja a recuperação da LTA e da média essa semana, talvez o índice consiga oferecer uma recuperação, mas a perda desse patamar em fechamento com o volume que deu indica ainda a possibilidade da continuidade do movimento de queda. E essa queda pode se estender até esses 59 mil e 500. o selite colocou uma dúvida em relação a as médias móveis, os cruzamentos, mas na verdade as médias ainda não se cruzaram, selite. elas estão ainda alinhadas no sentido horizontal, ainda alinhadas na tendência de alta. O que a gente verifica é a média de 9 semanas descendente indo em direção a de 21 semanas. aqui sim, se houvesse esse cruzamento, poderíamos confirmar além da LTA, além desse movimento de queda, poderíamos confirmar a virada da tendência secundária também, que por enquanto ainda permanece sendo de alta, mesmo no teste da zona de suporte. independente disso, eu acho improvável queda de 20 mil pontos no nosso índice a partir, mesmo que houvesse o cruzamento, a queda de 20 mil pontos estaríamos falando provavelmente, dando um afastamento gráfico de um teste dessa região aqui dos 42 mil pontos. É possível? Tudo é possível, né Selite? No mercado a gente não pode duvidar de nenhum movimento. A gente tem que tentar visualizar o que o gráfico está nos dizendo. Por enquanto, eu não vejo esse cenário tão claro assim da perda de 20 mil pontos a partir desse movimento que ela perdeu aqui dos 61 mil. O comentário que eu fiz do índice, se ele vale para o índice futuro também, porque eles andam relativamente em linha, então a ideia é a mesma. Qual seria o suporte de MMX3? Vamos dar uma olhada em MMX3. Teoricamente estamos em suporte, tá? Porque, repare que ela fez essa agulhada há quatro semanas atrás, nessa região aqui de 8 com 29, e nesse momento ela está exatamente nesse ponto da agulhada que ela provocou. só o que aconteceu na semana anterior? Ela vem de duas semanas de forte correção, perdeu a média de 9 períodos, a média de 9 virou para baixo, e nesse momento a gente tem que aguardar aqui uma formação de forma que ela segura no suporte dos 8 com 29, e aí sim a partir dessa nova configuração pensar em uma operação de compra. Para essa semana, um position trade somente compra MMX3 se ela superar 9 com 21. que seria a máxima do candle da semana anterior. A média de 9 provavelmente voltaria a ficar no sentido ascendente e mudaria novamente a tendência. Nesse momento, com a média virada para baixo, os preços em região muito perigosa aqui em relação ao suporte, teria que se aguardar a formação do candle dessa semana e a partir do respeito da zona de suporte e da formação desse candle, a MMX poderia oferecer uma entrada a partir da próxima semana. Nessa semana somente se rompesse 9 com 22. O que eu acho bastante improvável haja visto o cenário que a gente se encontra. Bom dia Marichu, Ambev 4. Vamos dar uma olhada em Ambev 4. Ambev 4 vem configurando um tipo de cenário que eu gosto muito para ela. Que é o seguinte, ela faz um movimento ascendente e a partir daí ela inicia um movimento corretivo. Então esse movimento corretivo tem o alvo aqui na média de 9 semanas, que está ascendente e alinhada dentro da tendência de alta. Ambev está numa tendência clara de alta e agora estaria fazendo a terceira semana de correção dentro da tendência de alta. Que é um movimento até clássico dela. Poderia até fazer uma quarta semana de correção, conforme a gente pode ver anteriormente. Tem 4 semanas, aqui deu 4 semanas, aqui só deu 3. Então estaríamos aqui com um padrão muito parecido com a última correçãozinha que ela fez até os 73 mil pontos. Mas eventualmente, numa correção um pouquinho mais aguda, ela poderia vir até a média de 21 semanas. Que é o teste aqui da região dos 73 e 50. Isso na continuidade do movimento descendente. Mas se ela respeitar a região dos 9, a gente poderia já pensar numa posição em Ambev, sempre colocando o stop abaixo da zona do próximo suporte. O stop ficaria então abaixo dos 73 e o alvo nós projetaríamos 8% a partir do movimento de compra. Então, eu diria que teria os dois cenários para Ambev. O primeiro, onde ela respeita a média de 9 semanas e já configura um cenário de reversão impossível compra. Durou ainda uma correção até a faixa da média de 21 semanas. Aí sim, um belíssimo ponto de entrada para operações mais longas. Selite. Hype. A Hype, sob o ponto de vista de um position, estaria até possivelmente oferecendo uma entrada a partir do rompimento de 12,60. Inclusive, no pregão de hoje, ela está com uma alta bastante forte. Ela já poderia, em fechamento, oferecer. Por quê? Porque nós estamos com os preços operando acima da média de 9. A média de 9 está lateralizada. Permanece operando também acima da média de 21 semanas, que está ascendente. E ela poderia nos oferecer uma entrada aqui no rompimento de 12,60. E o stop eu deixaria abaixo de 11,84. Tentando projetar um alvo de position para ela, nós poderíamos... Vamos ver quanto dá de alvo até os 13,90. 13,90 seria um alvo bem razoável, porque é o teste também desse último topo, aqui do mês de setembro do ano passado. E ainda, para quem tiver paciência e tempo, a expansão alternada poderia levar o movimento até a faixa de 15,74. Jorge, apesar do comentário de fechamento, por favor, comentar Marisa. Lembrando, Jorge, que o comentário de fechamento, a gente sugere operações de swing trade. Nós estamos em um chat de position trade, que são visões diferentes sobre o mesmo ativo. Então, a Marisa está com a média de 9 voltada para cima. As médias estão alinhadas e temos a possibilidade aqui do acionamento da compra de position no rompimento de 23,11. O stop dessa operação, onde é que fica? Abaixo de 21,27 e eu colocaria o primeiro alvo em 25,50 e o alvo final desse movimento lá em 29,40. Então, essa semana pode estar acionando posição comprada aqui rompendo 23,11 em fechamento. Stop abaixo de 21,27, alvo 1 em 25,50 e o alvo 2 lá em 29,40. São operações diferentes, com alvos diferentes, com prazos operacionais diferentes. Sempre lembrando isso, né, Jorge? Luilson, empresário do Malberger, como vai? Tudo tranquilo. Favor avaliar Bisa, excelente semana para vocês todos também. Então, vamos à Bisa. Bisa, nesse momento, nada a fazer nela. Tendência claríssima de baixa. Todas as médias alinhadas no sentido descendente. Média de 9 para baixo, média de 21 para baixo. E ela só me ofereceria algum setup na ponta comprada quando essa média de 9 virar para cima. Por enquanto, não existe nenhuma possibilidade de pensar em comprar Bisa para um prazo de position. O que a gente poderia pensar era em vender Bisa na seguinte circunstância. Teste ou da média de 9 semanas ou da média de 21. Novo candle de reversão, poderia oferecer uma venda. Ou, até mesmo, na perda de 5 reais, também ofereceria a possibilidade de uma venda para um prazo um pouco mais longo. Por enquanto, Bisa somente acionado prazo vendo. Para a compra, só quando a média de 9 virar para cima. E nesse momento está totalmente inclinado no sentido descendente, como todas as médias na tendência, tanto terciária quanto secundária de baixo. Existe ainda uma possibilidade de um movimento um pouco mais rápido. que seria, se a Bisa conseguisse romper a região aqui de 5 com 50, provavelmente nós teríamos essa média inclinando-se novamente no sentido ascendente. Aí sim, ela daria uma sinalização de que ela encerrou definitivamente seu movimento corretivo. Setor de construção ainda operando com muita volatilidade. Vários ativos operando movimentos de forte queda, de recuperação depois de forte queda novamente. E a Bisa, na verdade, ela encontra-se presa nesse intervalo já há bastante tempo. A gente olhar para um prazo um pouco mais longo, a gente consegue visualizar um pouco mais claramente essa lateralização desse movimento. Mas é um movimento amplo. O setor de construção, ele vem oferecendo esses movimentos muito amplos. O que dificulta um pouquinho mais as operações, principalmente mais de position. Ela tem se mostrado melhor para se operar no prazo de swing até de day trade. O papel que eu queria chamar a atenção de vocês, ele é até alvo do nosso comentário de fechamento, para a operação curta, mas ele vale para a operação longa também. Reparem na Forjas Taurus. O tipo de configuração que a gente tem hoje aqui no momento. Ela vem montando esse triângulo. muito próximo dessa congestão em topo que ela vinha demonstrando. Não é topo histórico, mas o topo do movimento. Reparem que a gente tem a possibilidade de uma formação até de uma flâmula aqui, né? Temos um mastro, um descanso aqui de quase oito, nove semanas. Um movimento de acumulação interessante. Olha onde é que está a acumulação do ativo. Mesmo no movimento lateral, o ativo continuou recebendo a entrada de recursos. Confirmado pelo ABV. Então, está acumulando e essa acumulação tende a ser para o sentido ascendente. No gráfico diário, a gente tem um estreitamento das bandas com abertura agora no final. Com entrada de volume. Olha só o volume que entrou nos últimos três pregões. Quatro, inclusive. No sentido ascendente, demonstrando que esse ativo tende a nos oferecer uma bonita explosão para cima. Então, eu chamo a atenção de vocês para uma operação de swing trade. Mas ela também estaria acionando uma compra de position dentro da mesma configuração de swing trade. Apenas a gente poderia carregar o ativo por mais tempo. Quem sabe até no teste lá do último topo na faixa de 2,90. Teríamos espaço para uma subida dessa magnitude. Campos, bom dia. Poderíamos comentar a Mil? Claro que sim. A Mil está aqui em uma região onde ela teria que parar o movimento de queda, parar por uma série de motivos. Primeiro deles, a gente extração, uma retração. Olha só onde está o movimento. Exatamente com os preços acima da retração de 50%. Montou aqui um candle até aparentemente de reversão. Conseguiu fechar acima da média de 21 semanas. E mesmo com a média de 9 virada para baixo, ela poderia nos oferecer uma oportunidade de operar na ponta comprada. Aqui no rompimento de 18,94, que é o que ela vem nesse instante aparentemente testando essa região de resistência do semanal. Essa média no rompimento tende a voltar-se para cima novamente. Estamos projetando uma boa entrada de volume. Então, o ativo está em tendência de alta secundária. Ele faz uma correção na retração de 50% de Fibonacci. Monta um padrão de reversão. Rompe o candle prévio da semana anterior. Ele me oferece uma compra sim para um prazo operacional mais longo. Então, o que eu faço? Qual é a minha conduta nesse momento? Eu compro no rompimento. Se fechar hoje acima de 18,94, eu vou comprar 1.000 para um prazo semanal. Eu vou estopar em fechamento abaixo de 18,23. E o meu alvo dessa operação é lá no teste do topo novamente, nos 20,70. Então, tem uma bela relação de risco-retorno. Temos um alvo aí de quase 10% para um stop de 4. Então, esse é um típico setup que eu gosto de operar no prazo operacional de position. O ativo ainda em tendência, opera algumas semanas de recuo, respeita as médias, monta o padrão de reversão, acima da retração de Fibonacci. E, em seguida, inicia o processo de recuperação dos preços. Então, marquem a zona aí de 18,94. Se tivermos um fechamento acima desse patamar, aciona a compra para prazo semanal. Ok, Campos? Não tem porquê. Estamos aí à disposição de vocês. Mais algum ativo, pessoal, que a gente não passou e que vocês gostariam que a gente desse uma comentada, ou identificasse alguma possível oportunidade, como Forjas Tauros, Amil. Já temos, na verdade, três ativos aqui para ficar atentos para a semana. Marisa, Forjas Tauros e agora Amil. Selic pede ultrapar e Arezzo. Ultrapar... Olha só o ultrapar. Fazendo aquele cenário que a gente gosta, não é? O ativo. Inicia o processo de correção. Provavelmente, ele vem testar a média de nove semanas, ou até mesmo o fundo anterior aqui, nessa congestão que ele rompeu aqui nos 39,50. A média de 21 semanas vai subir um pouquinho mais, e deve aproximar-se aqui gerando, ou confirmando essa região de suporte para ela. E a partir da formação ou do teste dessa região, a ultrapar volta a nos oferecer uma oportunidade de compra. Cenário muito parecido com o Dambé, Selic. Onde a média de nove semanas pode segurar o ativo, caso não segure, o fundo anterior tende a segurar aqui nos 39,50. E aqui já nos ofereceria uma compra de recuo em ultrapar. Papel em clara tendência de alta. Tendência aparentemente eterna, né? Reparem que temos muito tempo esse ativo em tendência de alta. E esses recuos na tendência sempre são oportunidades, novas oportunidades que o ativo nos dá para a entrada. E Arezzo? Arezzo teoricamente está nesse momento perdendo o suporte importante, Selic. Porque nós tínhamos essa região do fundo anterior, que em fechamento já foi perdida, e ela também fechou abaixo da média de 21 semanas. A média de nove já está voltada para baixo, e os preços permanecem operando abaixo da média de 21, e abaixo do fundo anterior. Então ela quebra o ciclo de topos e fundos ascendentes, que vínhamos até então, iniciado aqui em outubro do ano passado. Ela não conseguiu mais manter o padrão de topos e fundos ascendentes, inclusive perdeu no semanal o critério de topos e fundos ascendentes. E agora, caso ela continue o movimento descendente, ela tende a virar tendência secundária também. A terciária já é de baixo, a secundária nesse momento aparentemente prepara-se para virar baixa também. Nesse momento lateral, a gente vem de praticamente 70 dias aqui de um movimento mais lateralizado na Arezzo, e a perda do fundo anterior, a perda das médias foi um mau sinal para ela, e provavelmente deve continuar o movimento corretivo. O próximo suporte para ela, aí seria aqui, na cabeça do pivô, em 25,60, que vai coincidir também com a média longa de 55. Eu acho que o movimento mais provável da Arezzo, inclusive, é bater aqui na faixa dos 25 reais. grande mercador, Lelis, nossa querida Lelis, prontinha aqui para mais um rompimento, né mercador? Estamos todos aqui com as ferramentas prontinhas, né? Já tem a linha marcada, 38,20, relaciona mais um triângulo ascendente, e provavelmente ela não deixa de buscar aqueles 41 que a gente vem falando há algum tempo. Para quem gosta de antecipar o movimento, um rompimento da faixa de 37,60 já pode autorizar ao menos uma entrada parcial, mercador. Então poderia comprar parte da tua operação no rompimento de 37,60, e completaria o lote na confirmação do rompimento de 38,20, que é o topo anterior dessa operação em triângulo que a Lelis vem nos oferecendo. Como a gente mais ou menos já conhece o padrão de comportamento dela, reparem que ela faz esses movimentos, nós tivemos um rompimento aqui, depois outro movimento nesse, nesse movimento, mais um rompimento nesse movimento, e agora a gente consolida essa região, tendo 38,20, como a principal resistência, mas do ponto de vista do gráfico semanal, a gente poderia antecipar a compra, mercador, nos 37,60, porque o ativo está em tendência de alta, operando com os preços acima da média de 9, média de 9 ascendente, até deixa eu dar uma confirmada, no high low, inclusive o high low, está justamente perto, próximo dessa região de rompimento, então, eu te diria que, esse rompimento nos ofereceria entrada parcial, mercador, aqui nessa faixa de 37,70, e depois entrada total no rompimento de 38,20. Então é isso né pessoal, se vocês não tiverem mais nenhum questionamento, eu me despeço aí de vocês, desejo uma ótima semana, desejo que, tenhamos aí confirmados algumas dessas oportunidades, que...